Eu gravei um DVD agora lá no Brasil que se chama No Meio Interior Tem Deus E o refrão é assim Só para isso, só para com que é dele No meu interior tem Deus Tem Deus Tem Deus Eu sou um território sem fronteira Coração não tem porteira Mas quem manda aqui é Deus Vai para o Mi maior que depois eu vou cantar a música em mim E aí, você é esse território de Deus? Você se reconhece assim? Porque não adianta Se você não reconhece isso antes de qualquer coisa De que você é um território santo Deus vai ter muita dificuldade de ser Senhor da sua vida Então humanamente Você precisa colocar-se na luta Colocar-se no empenho De ser melhor Para que este Deus Tão amoroso Tão misericordioso Encontre um espaço para agir em você E aí Viver esse Senhorio É sem dúvida Uma atitude muito inteligente Eu gosto de dizer isso também O seguimento de Jesus É uma questão de inteligência Como é que eu não vou seguir este Deus Que me propõe ser melhor o tempo todo? Se tudo o que eu quero na vida É ser melhor Eu quero, gente Do fundo do meu coração Eu sou um homem de muitos defeitos Eu sou um homem de muitos limites Mas eu não quero perder esses defeitos E esses limites de vista Eu quero ser dono deles Porque senão eles ficam meus donos Não é problema você ter defeitos O problema é quando o defeito tem você Qual é um amigo meu? Eu me lembro Me lembro de uns três, quatro anos Eu vi o cuidado que ele tinha com o carro dele A gente não podia nem sentar bem direito Tinha que ser meia bunda só para sentar bem Ele achava que estava estragando o banco Você não podia nem se locomover Aí eu desci do carro Não via se eu tinha dado algum arranhão Alguma coisa Aí um dia eu resolvi fazer uma pergunta Prevido para ele Eu falei assim Me fala uma coisa Quem é dono de quem? Você que é dono do carro O carro que é dono seu Você já usou como às vezes a gente age assim? Com as coisas, com a vida? O Senhorio de Deus na nossa vida Nos propõe que nada seja além dele Que nada esteja acima dele Que nenhuma outra regra esteja acima das regras do Senhor na sua vida Que nenhum outro amor esteja acima do amor de Deus na sua vida Isso pode parecer romântico demais Mas como é que eu vou me sentir amado Se não é humanamente falando? Tudo bem Mas que o amor que você escolhe para a sua vida Esteja de acordo com o que Deus quer para você Corra de quem quer lhe tolir De quem não lhe quer deixar ir adiante Corra de quem quer ditar as regras da sua vida Sem conhecer que o seu coração também tem vontades, tem desejos Porque o amor não é isso não O amor é a partilha É a mesa posta E na mesa posta todos nós temos o direito de falar, de ouvir O amor é essa experiência bonita que nos proporciona ser com o outro E não ser do outro Você não é uma propriedade Você é um território sagrado Que para ser amado Que para ser amado precisa ser respeitado Seu filho do céu Seu território é santo, é sagrado Se o outro quiser fazer parte da sua vida Terá que tirar a sandália dos seus pés Porque seu coração já tem novo Obrigado por assistir! Obrigado.